Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Felipe Scarabelli e hoje trago pra vocês a resenha da máscara facial antiviral da Insider. Antes de iniciar, eu gostaria de informar que a Insider me enviou esse produto devido à ação antiviral da máscara, que combate algumas bactérias causadoras da acne. Apesar desse envio, esse vídeo não é patrocinado e eu passo a vocês a minha opinião como consumidor. Essa máscara tem ação antiviral que elimina 99,9% dos vírus em até 5 minutos. Isso devido à ação dos íons de prata presentes no produto. Ela é testada conforme a norma ISO 18184, que certifica a ação antiviral em tecidos. E pra quem sofre com o surgimento de acne devido ao uso da máscara, essa é uma excelente alternativa justamente por eliminar 99,99% das bactérias causadoras da acne. Por ter essa ação antiviral, você não precisa ter ocarela após 4 horas de uso, podendo ser usada o dia todo. Ela não fica presa na orelha e isso traz muito conforto. O tecido é feito com viscose e elastano, sendo realmente muito confortável. O produto praticamente não amassa, ficando 100% lisa. A vedação aqui é excelente, não fica folgada, selando muito bem. Ela proporciona uma boa respiração e o tecido não fica caindo ao falar. Além disso, ela fica muito bonita no rosto. O único detalhe é que o elástico acaba marcando na cabeça e a colocação um pouquinho mais chata. Mas devido ao cenário atual, essa virou a única máscara que eu utilizo por oferecer uma baita camada a mais de proteção. Esse vídeo foi super curtinho, realmente só pra mostrar um pouco da máscara pra vocês. Aqui o foco é realmente ter uma ação anti-acne. Durante o meu uso, eu não tive nenhuma espinha, nenhum problema com oleosidade ou coisas do gênero. Ela se comportou muito bem e eu não tive nenhum tipo de irritação. Caso você se interesse, a marca liberou um cupom de 15% de desconto no site deles pra qualquer produto. O código é FELIPE15. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.